Bom, hoje a gente teve essa atualização, né? Michel Nizembao, o único brasileiro feito refém pelo Hamas, foi encontrado morto nesta sexta, segundo as Forças Armadas de Israel, que afirmaram ter encontrado o corpo dele durante uma operação militar em Jambalaya, cidade ao norte da faixa de Gaza. Ele foi morto em 7 de outubro, quando terroristas do Hamas invadiram o sul de Israel, mataram mais de 1.200 pessoas e sequestraram outras 250. Até a operação desta sexta, a família acreditava que ele pudesse ter sido sequestrado e ainda nutria esperanças de encontrá-lo vivo. Familiares que visitaram até o presidente da República não faz tanto tempo. Pois é, o presidente Lula reagiu, lamentou pelas redes sociais. Ele disse que soube com, aspas, com imensa tristeza da morte de Michel Nizembao, brasileiro, mantido refém pelo Hamas. E ele diz, o presidente, que conheceu a irmã e a filha do Michel e postou, e sei do amor imenso que sua família tinha por ele. Minha solidariedade aos familiares e amigos do Michel. O Brasil continuará lutando e seguiremos engajados. E aí eu aproveito para lembrar que as relações do Brasil com Israel não andam nada boas. Tanto que o embaixador do Brasil em Tel Aviv, que é o embaixador Fred Meyer, está no Brasil há meses, está no Rio de Janeiro. Ele foi chamado pelo Lula depois que o chanceler de Israel disse que o Lula era persona não grata. Obviamente, se o presidente é persona não grata em Israel, o embaixador brasileiro não tem nada o que fazer lá. Então as relações vão mal, enquanto avançam no mundo as pressões para a criação de um Estado palestino. Muito bem, a gente continua acompanhando a atualização de mais informações. E essa morte correu no próprio dia 7 de outubro, que foi o dia do ataque do Hamas contra Israel. Eliane, outro assunto, o presidente Lula ontem deu uma declaração, está sendo discutido lá no Congresso, a taxação de compras de até 50 dólares no exterior, mais naqueles sites asiáticos. E ele disse que a tendência do governo federal é vetar a taxação, a votação foi adiada, mas é vetar ou então ir para uma negociação. E chama a atenção que essa medida está num projeto que é de outro assunto, né? Regulamento, programa de mobilidade verde, inovação, que é o mover com incentivos para o setor automotivo. Mas vamos ouvir o que disse aí o presidente Lula sobre essa dificuldade, e ele disse que está à disposição de Arthur Lira para conversar. A tendência é vetar, mas a tendência também pode ser negociar. Você tem as pessoas que viajam, que tem inversão de 500 dólares no free shop, e como é que você vai proibir as pessoas pobres, meninas e moças que querem comprar uma bujiganga, um negócio de cabelo, um negócio... Eu, quando eu discutei, eu falei para o Alckmin, a tua mulher compra, a minha mulher compra, a tua filha compra, a filha do Lira compra. Então, o que nós precisamos é tentar ver um jeito de não tentar ajudar um prejudicando o outro, mas tentar fazer uma coisa uniforme. Estamos dispostos a conversar e encontrar uma saída. Bom, fora isso que ele falou que moças compram bujigangas, hein, Eliane? Puxa vida! O que que... Só moças, né? Como se só elas comprassem. Mas o que que dá para tirar dessa declaração do presidente? Bem, isso aí foi um escorregão do presidente, né? É um pouco de preconceito. Só moças, né? Só mulheres é que gostam de bujiganga e saem comprando. Eu acho que homens e mulheres gostam de compras mais baratas, né? Essa discussão tem exatamente um ano, né? Até um pouquinho mais, porque começou em abril do ano passado, quando o Fernando Haddad e a equipe do Fernando Haddad anunciaram que tinham que cuidar dessas compras até 50 dólares, as compras do exterior, basicamente da China, né? Por quê? Por três questões. Primeiro, porque tem muita fraude, né? As empresas que mandam para cá as compras, elas fatiam as compras como se fossem até 50 dólares e assim mandam para cá coisas muito mais caras, fingindo que são pessoas físicas, quando na verdade são empresas. Então, tem fraude. Primeiro. Segundo, é injusto, né? É injusto com a produção brasileira, com a indústria brasileira, né? Que tem regras, tem monte, uma montanha de impostos e perde espaço, perde para a concorrência de produtos que vêm baratinho, sem imposto lá do exterior. Então, e terceiro, tem a questão política, porque o Fernando Haddad olha com o olhar do pragmatismo econômico, né? Da arrecadação, do combate às fraudes, da equivalência com a produção nacional para evitar concorrência desleal. Mas, do outro lado está o presidente Lula, que tem um olhar político e, para muita gente, populista. E ele não vai querer bater de frente com essas, vamos dizer, mocinhas, né? Que compram esses produtos na internet. Então, é uma discussão entre o pragmatismo econômico e o interesse político de não ficar mal com boa parte da sociedade. Nessas horas, o que a gente prevê? A gente prevê o velho e bom meio termo. É isso que o governo está tentando. Por exemplo, uma reoneração aos poucos, em vez de fazer toda de uma vez, né? Você começa a cobrar, mas, em vez de cobrar tudo de uma vez, vai aos pouquinhos. Talvez até com alguma distinção entre produtos. Mas, isso está aí no centro do debate entre Congresso e governo com a sociedade toda de olho. Eliane Cantanhete vai seguir conosco para falar sobre o Conselho de Administração da Petrobras, que se reúne hoje para votar a indicação de Magda Chambriar, ex-diretora da Agência Nacional de Petróleo e Gás, à presidência da estatal. O encontro começa agora de manhã, deve durar o dia todo e Magda já tem circulado pela sede da Petrobras. Tem ido regularmente no Rio de Janeiro, onde conversa com a presidente interina Clarice Copetti e outros empregados às vésperas de serem postadas. Já tomando o pé da situação, né, Eliane? É, exatamente, né, a Magda Chambriar, que é o quadro da Petrobras, ela deve ser, tudo indica, né, que vai ser, enfim, homologada, vamos dizer assim, pelo Conselho e a posse está prevista para hoje ainda, nesta sexta-feira. E aí é que está, né, o grande desafio da Magda, que é a oitava presidente da Petrobras em oito anos. Vocês conhecem alguma companhia que tenha oito presidentes em oito anos, gente? Só time de futebol, Eliane. Futebol, sim, com técnico, com técnico. Com técnico, né, troca o técnico. Perdeu, troca o técnico. A Petrobras é assim, ganhou, troca o técnico. Aí perde, aí fica um pouquinho, mas aí quando ganha de novo, perde de novo. Mas o fato é o seguinte, oito presidentes em oito anos, oito anos por quê? Porque não é uma questão ideológica de esquerda ou direita, né? O presidente Bolsonaro, quando presidente, né, ele toda hora queria botar a mão na Petrobras e mandar na Petrobras. O presidente Lula, que é do espectro oposto ideológico, também só pensa em botar a mão na Petrobras. Então, o grande desafio da Magda Chambriar é conseguir conquistar independência do Palácio do Planalto e da pressão e da pressão e ingerência política. Este é o grande desafio dela. Aliás, na véspera da posse, o ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia, que foi ali o ponta de lança na guerra contra o Jean-Paul Prats, o presidente anterior que foi demitido pelo Lula, aí o Silveira disse, numa entrevista exclusiva para o Estadão, que a Petrobras tem que cuidar do, enfim, do foco nacional, tem que cuidar do interesse nacional. Bem, isso é o óbvio, mas ele falando assim, ele, na véspera da posse da presidente, ele estava sinalizando, olha, eu é que vou mandar naquele negócio lá. Ou seja, é um grande desafio, principalmente por se tratar de uma mulher. Todos os homens acham que quando põe uma mulher é mais fácil mandar. Olha, a casa da gente mostra que não é bem assim, não. Vamos acompanhar. Então, tá bom. Aguardemos. Vamos falar também de uma polêmica aqui em São Paulo, Eliane. O governo de São Paulo anunciou uma mudança no modelo de câmeras corporais usadas por policiais militares. Por exemplo, uma das principais mudanças é que o próprio policial é que vai acionar a câmera. Então, se ele não quiser gravar, ele não grava. O governador Tarcísio de Freitas, a gente vai ouvir o que ele disse, defendeu o acionamento também remoto das câmeras corporais pelo Centro de Operações da Polícia Militar, o COPOM. Diz que isso vai trazer mais governanças, gravações das ocorrências e afirmou que será mais fácil localizar ou fiscalizar o trabalho dos PMs. Vamos ouvir o que ele disse. Você tem uma governança muito melhor daquilo que vai ser gravado. Tem um compliance maior e você sai daquela situação de você ir para uma operação, acabou a bateria, a câmera não filmou. Então, você vai passar a ter uma qualidade de imagem muito melhor, um controle muito melhor das operações que vão estar em câmeras. E aí, Helena, entidades da sociedade civil dizem exatamente o contrário? É aquela história. Você sabe, Raíssa, em Carolina, ouvintes, eu me lembrei muito de uma máxima do embaixador Rubens de Cúpero, quando era ministro da Fazenda no governo Itamar Franco. Olha quanto tempo atrás, mas ficou como um carimbo, como uma máxima. Que é o seguinte, o que é bom, a gente mostra, o que é ruim, a gente esconde. A câmera, ela está ali para essa decisão do Tarcísio, soa assim. Olha, o policial liga a câmera quando ele tiver tudo numa boa e desliga a câmera quando for fazer alguma coisa errada. Não é isso? E isso aí é o princípio oposto do propósito das câmeras nos uniformes. Qual é o propósito? O propósito é garantir a segurança de quem está sendo abordado pela polícia, o cidadão, a cidadã que está sendo abordada pela polícia, e também garantir os direitos do policial. Porque fica a palavra de um contra o outro e o bom policial tem uma garantia, tem a segurança de tudo que ele está fazendo, a ação dele está toda registrada. Se você corta esse propósito, esse objetivo, você está fazendo exatamente o oposto. Você está deixando vulnerável o cidadão e a cidadã que está sendo abordado pela polícia, e você está deixando também vulnerável o policial, o bom policial que está em ação. E mais, você está favorecendo o mal policial que tem mais intenções e que segue aquela regra. Olha, a gente trata bandido bom, é bandido morto, e o cidadão que nem é bandido a gente trata como bem entende. Ou seja, é uma decisão do governador Tarsísio Gomes de Freitas que está sendo muito criticada no ambiente político, jurídico, e mesmo setores policiais e setores principalmente que entidades que fazem monitoramento do índice de violência no país. A gente precisa entender mais esse negócio. Além disso, tem um outro problema, o armazenamento das imagens, que nas outras câmeras é de um ano, neste caso passa a ser de um mês. Ou seja, se o sujeito é indiciado, se há uma suspeita, se aparece uma prova, um mês depois não tem mais nada, não tem mais como você, não tem mais o VAR. Então, é preciso ficar claro qual é a intenção do governador ao tomar uma medida tão polêmica como essa. Está sendo bastante criticada. Bom, Eliane, estava dando uma olhada aqui nos números do Rio Grande do Sul, saiu atualização agora das nove da manhã, não teve alteração no número de óbitos confirmados, permanecem 163, mais de desaparecidos agora são 65, eram 64. Ainda assim, a gente está falando de mais de meio milhão de gaúchos desalojados, mais de 2 milhões e 300 mil afetados, e uma tensão, porque voltou a chover, chover forte por lá, e a água que jorrou dos bueiros de diferentes ruas de Porto Alegre, alagando bairros inteiros ontem, acabou recuando um pouco nas últimas horas. É uma inundação que pegou a população de surpresa, exigiu resgates, bloqueou vias e causou prejuízos de novo. É uma situação, nossa, da vontade de chorar, porque, por exemplo, uma creche em Porto Alegre, porque uma das cidades mais atingidas nessa nova onda de chuvas foi Porto Alegre, a capital, as crianças estavam na creche, e aí a água começou a subir, 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 e elas tiveram que ser resgatadas de barco, no meio da rua de barco. Então, isso é muito preocupante, porque agora que tinha aí, as pessoas estavam começando a voltar para casa, começando a avaliar as suas perdas, agora volta tudo atrás. Volta todo mundo para o abrigo, volta todo mundo para a casa dos seus parentes, volta tudo atrás. E o número de leptospirose está aumentando, assim, disparando. Eram dois mortos, agora já são quatro mortos, e está disparando o número de contaminados. Eu nunca canso de dizer, leptospirose é uma doença adquirida por bactérias e vírus deixadas em urina de rato. E urina de rato que se espalha com aquela água podre que está circulando por toda a parte. Além disso, você tem a questão do frio, né? Você viu em Pelotas, na quarta-feira, por exemplo, choveu granizo, cada pedra de granizo grande, assim, assustador. Então, você tem a lama, que nunca secou, tem a nova chuvarada com os bueiros transbordando, você tem a leptospirose, você tem o frio, né? Então, o foco nesse momento tem que ser saúde, porque frio é doença respiratória, aos montes, lama é leptospirose, diarreia e hepatite A, e a situação continua desesperadora, infelizmente.